Eu lembro bem do começo, quando puderada vez, quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconheço meus tropeços, tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah, quantas vezes... Espero que todos vocês estejam bem, deixa um salve pra nós aí nos comentários Hoje eu não tô como streamer, eu tô como apresentador mesmo Eu não tô conseguindo ver o que vocês leem, mas espero que vocês emanem energias sempre positivas aí Durante a batalha, certo? Então, mano, qual que é o hashtag de hoje? Hashtag BDA205 no Twitter Todo mundo que for lá e comentar, a gente vai tirar um tempinho aqui pra ler as postagens, os tweets de vocês Então, cola lá no Twitter, hashtag BDA205 Tira print, marca nóis e chega aí Oi? Dois subs já Pô, já temos dois subs aí? Felipe, por seis meses Felipe? Seis meses com nóis já Seis meses já com nóis, hein, Felipe? Deus abençoe, acabou de conquistar o Cocara aí, mano Tá ligado? Que é o símbolo que fica na frente do nickname, no chat, que representa membro da nossa família aqui na Twitch Então, mano, salve, Felipe Quem? ABDAC ABDAC, mano, obrigado de coração também Já tá com a gente faz dois meses aí Então, mano, aos nossos inscritos, ABDAC aí Muito obrigado, certo, mano? Vamos pra cima E, pô, quem é inscrito no nosso canal Ganha várias disponibilidades legais, tá ligado? Além desse brasão que fica na frente do seu nome no chat Mostrando que você é da nossa tribo Você consegue escrever quantas vezes você quiser no chat, tá? Não tem limitador de tempo Você também consegue acesso aos emotes exclusivos da Batalha da Aldeia Os emotes tem as caras de todos os MCs que vocês gostam, tá ligado, mano? E lá é só pra quem é inscrito, certo? Então, mano, temos também o ADBlock, né, cara? Você não assiste propaganda, velho Quando a gente for passar propaganda da Twitch aqui Quem é inscrito tá conectado com a gente 100% Não fica lá com aquele tempinho ocioso assistindo propaganda Mas, claro, que toda vez que tem a gente respeita Quem tá assistindo e volta certinho, tá ligado? Então, mano, a parada é essa, velho E, ó, satisfação O nosso Discord tá bombando Estamos com mais de 3.500 pessoas Tá ligado? HypeTrain Chegamos no HypeTrain, aí, família Salve, salve Mas, aí, o nosso Discord foi inaugurado oficialmente ontem A nossa primeira seletiva, tá ligado? Mais 3 subs É nóis Família, prosperidade pra todo mundo aí Já vou dar um salve em geral que tá dando sub aí, certo? Mas eu vou falar agora sobre o Discord Ontem fizemos a primeira seletiva no Discord Para MCs que querem vaga na BDA Digital Família, a BDA Digital é a nova competição da Batalha da Aldeia Que dá a possibilidade do MC de qualquer lugar no Brasil Batalhar de casa E fazer batalhas sinistras E, mano, tá bombando Todo domingo, segunda e terça A partir das 13 horas As batalhas acontecem no Discord oficial da Aldeia Lá temos sala de bate-papo Sala de treino E também, mano, você vai lá e pode participar dessas batalhas, tá ligado? E estamos planejando contra de batalhas lá dentro Pra ser um terreno neutro Estamos organizando isso ainda Mas, meu, já tá bombando Ontem tiremos mais de 100 pessoas assistindo a nossa primeira batalha Isso foi um sucesso E, mano, eu conto com vocês Quem gosta de Discord, quem gosta de batalha Participe Nem que seja só pra assistir, ouvir, tá ligado? E soma com nós E, porra, vou falar o nome dos MCs aqui, ok? Oito MCs confirmados, tá ligado? Vários bravos Cante Body Pock Zulusão LC K1 Mike Z Viajante IGA Esses são os oito MCs confirmados pra hoje Estamos aí Só com peça rara, tá ligado? A batalha vai ser daquela forma Mal vejo a hora De já começar aqui o bagulho, tá ligado? E é isso, porra Qualquer fita do bagulho, pai Chega com nós Fala os nomes dos subs aí pra nós, JP Foi o Adriano DTS Adriano DTS DJ Max DJ Max Wellerson 12 Wellerson 12, mano Novos inscritos aí O Adriano P. Silva Mandou um tier de 5 bits E Adriano P. Silva Mandou um tier de 100 bits, mano Obrigado de coração 5 bits Mano, é isso, família Nossa família aumentando cada vez mais O bagulho tá louco Obrigado a todas essas pessoas aí E, porra, vamos pra cima, certo, mano? Quem tem Prime, família Quem assiste Amazon Quem tem conta na Amazon Tem o modo Prime, tá ligado, mano? O modo Prime da Amazon Te dá possibilidades De você se inscrever Gratuitamente Na Twitch Em qualquer canal Só que é um só Então escolha o canal da Batalha da Aldeia Pra você chegar E se inscrever E somar aqui na nossa caminhada Fechou, mano? Vamos pra cima, velho O bagulho tá foda Temos sobrevivendo aí A quarentena O bonde não para Vamos que vamos Qual que vai ser o sorteio aí? E, ó, temos jurados hoje Novamente, certo? É muito importante, galera A presença de jurados Nessas últimas edições Que estamos fazendo Deu um resultado positivo Tá ligado? Por conta que Aconteceu várias paradas Que o público Sempre tava sendo responsável Pela votação E o próprio público Estava, de certa forma Às vezes, né, mano? Na opinião de muitos Votando errado Então Nós demos o poder Só pro público Da internet votar Agora Estamos com dois jurados Pra ter o mesmo peso Pra equilibrar as coisas E vocês não jogarem A culpa em vocês mesmos Tá ligado, mano? Pra ficar todo mundo Kit aí Porque todo mundo Tem responsabilidade Tá ligado, mano? E a responsabilidade De ser jurado É muito, muito séria E os moleques Que estão aqui hoje Eles são pessoas sérias Pessoas que tem bagagem Pessoas que tem qualidade Tem discernimento E, mano, são pessoas incríveis Que eu amo de coração Meus irmãos aí Magneto e M. Charles, mano Tá ligado? Batalha do Coliseu E Ceará aí Floutal na casa Tamo junto Vamos que vamos O campeão nacional É de 2019 Sendo jurado Junto com o Magneto Organizador e MC Da Batalha do Coliseu Então Máximo respeito Aos meninos aí Eles estão aí Eles estão aí no Discord Deixa eu dar um salve aí na galera Eles estão votados Eles estão votados Eles estão votados E aí V zones